E aí, como é que eu vou pegar a tal IA? Acha a Christina Cromwell. Quando a Grace Maddox, nossa principal cientista da computação, ficou meio controversa, a Cromwell assumiu o departamento de IA. A Maddox é brilhante, mas a Cromwell conhece a IA muito bem. Talvez ela saiba o que fazer. A gente consegue derrubar o sistema? Só temos que derrubar durante o tempo do upload. Sim, claro. Eliminando a antena no topo da montanha, a rede vai ficar mais lenta na ilha Darkwood. Isso dá um tempo extra. Mas as linhas rígidas... Se puder, corta as linhas rígidas também, mas elas ficam tipo numa caverna na costa. Mas se cortar, deve conseguir baixar a IA. O que é isso? Ok. Beleza pessoal, eu sou o William Roth. Hoje vamos continuar com a nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint em Stealth. Num modo realista, sem HUD, tático. Enfim, vocês sabem como é que funciona. Já chega metendo o dedão no like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo por aqui, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos Tem muita coisa de Ghost Recon Breakpoint aqui Muita coisa sobre vários outros games Stealth, beleza? Perde não Então pessoal, como vocês viram aí no último episódio Eu encontrei a Christina Cromwell E descobrimos que existe aí um sistema de segurança totalmente automatizado Protegendo a IA, ok? Antes de recuperar a inteligência artificial Eu vou ter que derrubar esse sistema E segundo a Cromwell, eu vou ter que ir a duas estações Aqui em Cabo Norte mesmo Vou ter que hackear um servidor na central de comunicações também A estação retransmissora já está aqui na frente Nosso objetivo aqui é hackear a antena principal, beleza? Vamos lá então Primeiro grande desafio aqui é conseguir pousar no local certo Lembrando que só dá para chegar aqui por via aérea mesmo Então preparem-se Ok, atirador ali Olha aí, tem um sucubus Mais um atirador Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma torreta ali Uma patrulha dupla Bem, enfim Tem gente para um caralho Como vocês já entenderam aí Beleza, atirador abatido Vamos avançando por aqui Vixe, é mosquito, é mosquito Estas áreas com esses drones São terríveis Olha lá o desgraçado patrulhando Estão vigiando tudo Estão vigiando tudo aqui Beleza, lá vem o drone desgraçado novamente Marcar esses atiradores aqui Para poder pegar com o disparo sincronizado Fica mais seguro para bater o drone, né? Cadê o outro atirador? Ali Beleza, então Agora é só aguardar Nossa, dá trabalho, hein? É, agora torcer para não ter sido detectado Mas eu acho que não Normalmente quando a gente é detectado Rola aquela famosa musiquinha, né? Rola aquela musiquinha lá do Stranger Things Aparentemente está tudo ok É, tudo certo Olha aí, já tem gente aqui Tem uma patrulha ali embaixo A minha área está limpa Sem inimigos Tudo limpo aqui também Beleza, então Vamos avançando aqui Vamos avançando aqui Opa Boa Morre aí, cara Quase não morre O que é que é que é que é que é que é É, está limpo, aparentemente É, está limpo Aparentemente Beleza, vamos hackear a antena aqui. Boa! Agora é só sair daqui sem ser visto e está tudo certo. Ok. Ah! Isso nunca mais tinha acontecido, mas quem nunca, não é? Quem nunca no breakpoint foi tentar entrar no helicóptero e acabou sentando ali no assento dos passageiros. Beleza, então. Como eu já disse, são três... na verdade é uma missão dividida em três, né? Nosso próximo destino é esse aqui, centro de dados do campus. Vamos lá, então. Lá a gente vai ter que hackear o servidor, né? Como eu já disse também. Nós vamos a duas estações e vamos até o centro de dados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Mais uma vez, muitos inimigos. Essas três áreas são bem vigiadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, então. Vamos lá. 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 e tem uma patrulha dupla aqui embaixo, olha eles ali beleza, eu posso pegar essa patrulha aqui e aí eu já ganho uma vantagem para poder derrubar o atirador Beleza, limpo, vamos lá ah, ah, ah Vamos lá. Eita, nossa cara, que susto. Beleza, vamos tirar esse corpo daqui. Deixar esse cara aqui a certeza que vai dar merda. Boa. 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 sair aqui sorrateiramente assim como a gente entrou vamos ganhar esse helicóptero aqui para poder ir até a próxima área olha aí agora foi direitinho beleza então nossa próxima área nosso próximo objetivo é estação de cabos submarinos também está ali à frente vamos lá e aí e aí e aí beleza está aí tem um lançador de foguetes tem um atirador tem tudo tem torreta tem morteiro tem de tudo tem um comandante ali aquele cara ali tem umas informações para a gente beleza ok vamos avançando ok beleza beleza comandante ali vamos lá pegar o vagabundo e aí eita é beleza é beleza eles estão em alerta porém eles não sabem minha posição ainda então segue o baile continua o stealth beleza beleza destruir essa torreta aqui porque se eu der as caras ali ela vai me fuzilar lógico tudo certo tudo certo e aí 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 beleza a estação fica aqui nessa caverna É, a entrada está ok. Deixa eu ver, na verdade eu poderia ir pela outra área, acho que fica até melhor, pelo menos eu tenho uma cobertura mais eficiente, não é? É, o meu lado está ok, mas é melhor não descuidar. Está limpo aqui, foram embora. Tinha alguma coisa aqui, continua a busca. É, estou escutando aqui os inimigos. Bem que poderia aparecer uma aqui, não é? Vou levar um balaço, olha uma ali. Boa! Bem, os inimigos estão todos muito próximos aqui, acho impossível permanecer em stealth aqui. E ainda errando o tiro, aí é que fica impossível mesmo. Beleza, beleza. Eles estão por aqui pessoal, atenção. Mesmo em combate dá para permanecer em stealth aqui, né? Ou seja, eu ainda não fui detectado. Eles sabem que eu estou aqui, porém eles não sabem a minha posição, né? Mais um ali. Beleza, podem vir, podem vir. Não vão vir? Não tem problema não. Eu vou então. Se alguém aparecer, atira. Tem inimigos por aqui, com certeza. Muita atenção. Beleza. Basculhe as áreas e achem os inimigos. Show. Olha aí, o cara vai ganhar o Oscar, mano. Beleza, vamos fazer uma varredura aqui. É sempre importante fazer essas varreduras, ok? Para a gente não ser surpreendido, não ser flanqueado, né? Quando a gente joga sem HUD, é muito importante a gente dar conta do que está acontecendo no perímetro, né? Em volta. Ser flanqueado jogando sem HUD é terrível. Fatal, na verdade, né? Então, é sempre importante a gente ter o total controle da área. Nossa! Beleza, beleza. Ah, é... Não é aqui? Ah, vai dizer que bugou. Não acredito. Nossa! Ah, não. É aqui. Tinha que interromper a conexão ali. Beleza, vamos só sair daqui. A gente tem que falar com a Cromwell. Então, a gente vai ter que voltar lá para o campus da Fundação Skell. No final das contas, acho que ser detectado aqui foi até melhor, né? Que os inimigos foram para a parte de cima lá. Não acredito, você conseguiu mesmo, com a antena na montanha e os cabos e tudo mais. Foi muito bem. É, eu concluí. Ah, putz. Eu esqueci um detalhezinho importante. O que foi? O download. Depois que começar, o Blake logo vai descobrir o que está acontecendo. A atividade dos computadores vai mostrar exatamente nosso local. Então é melhor eu me preparar para a companhia. É? Isso. É melhor se preparar mesmo. Volta quando puder começar o download. Então é isso, pessoal. Consegui executar o plano da Cromwell aqui. Sabotei os três locais. E agora ela vai ter aí uma oportunidade de acesso para poder baixar a inteligência artificial, né? Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição para você ver caso tenha perdido algum, ok? Vai lá e confere porque todos estão muito bons. A galera está gostando bastante dessa série e eu também estou gostando muito de fazer. Vale a pena muito conferir a série inteira, jogando a campanha inteira do Ghost Recon Breakpoint em stealth, tático, sem HUD, no modo mais realista possível desse game. Está insano. Confere lá. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.